Oi, no vídeo de hoje a gente vai comemorar os 10 anos de canais. Caraca, tem 10 anos que a gente tá publicando vídeos aqui no YouTube, tem muita coisa por aqui, mas hoje vocês vão saber quais são os nossos vídeos favoritos ao longo desses 10 anos. Curiosamente, estamos fazendo 10 anos de YouTube agora em março, e em maio faríamos 10 anos de casados. Alguma coincidência? Será? Será? Fica aí esse questionamento. É mais simples de YouTube, né? Não. Cara, que doideira, velho. Foi quando a gente foi morar junto. Ah, foi um pouquinho. Aí a gente começou a gravar. Um pouquinho, exatamente. É verdade. Você lembra? Eu lembro muito. No início do YouTube, a gente fazia dois vídeos por semana, eu editava um e o Léo editava o outro. A gente ficava dias, bom, eu ficava dias editando. O Chefe Achata, cara, editar o Chefe Achata era um parto, cara. Dois dias de edição, assim. Dava uma trabalheira. Dava uma trabalheira, cara. Mas era muito legal. O episódio de hoje é especial. É festa! Eu não achava legal essa parte, não. Na verdade, eu não gostava de nada, porque era super difícil para mim gravar nessa época. Eu estava muito focada, assim. A gente não gostava de nada. Revelações de 10 anos. Eu não gostava de nada nessa época, porque era muito difícil para mim gravar. Eu me achava horrível na câmera e era bem ruim mesmo. E, né, assim, né? Tem um vídeo aqui de reagir no primeiro vídeo do canal, que é bem divertido. Vamos primeiro analisar essa pessoa, essa maquiagem, essa sobrancelha e esse cabelo. Eu acho que eu pareço mais velha aqui do que aqui. Eu estou errada? O que eu estava falando, que eu não gostava de muita coisa naquela época. A gente não conhecia bem a linguagem do YouTube e a gente ficava super... A gente achava que era um jornal nacional. Olá, eu sou Luísa Ferreira. E eu estava muito acostumada com o texto, né? Porque antes disso eu só tinha o blog. Foi um desafio, mas eu acho que melhoramos. Melhoramos. Né? Em todos os sentidos. Sejam muito bem-vindos a mais um Chata Game Show. E hoje o tema, gente, é moda. Deixa eu ver, pode me dar aqui. De tal o quê? Papete. Ué, você é apresentador pra cá? Hum? Eu que sou apresentador? Não, eu que sou, ué. Você que vai fazer as perguntas sobre mim? Ué? Leonardo não sabe de nada! Sim, Leonardo. Hoje o teste é com você. Você está na cadeira... Eu ia falar do réu, mas aí tá muito bem demais. Eu vou te falar, amor. Não tá fácil, não. Porque aqui já tá apertadinho, ó. Aí já tá apertadinho? É, agora eu fiquei mais ainda. Sem mais delongas... Vai, amor. Seu primeiro vídeo favorito. Meu primeiro vídeo favorito não é uma grande surpresa, eu acho. Por quê? É ele que aparece aqui na home do canal. Quando você clica aqui na home... Mas é pras pessoas não inscritas. É pras pessoas não inscritas? Acho que sim. Pois é, então é isso. Pras pessoas não inscritas aparece aqui. Acho que pros inscritos aparece o último vídeo, né? É. Se você é não inscrito e tá vendo esse vídeo, você tem que se inscrever nesse canal. Que absurdo! Tá aqui há muito tempo e não se inscreva. Se inscreva, gente. A gente tá aqui há 10 anos. A gente merece. Poxa, dá esse moral pra nós ali, galera. Um like de parabéns. É um vídeo que eu tô fazendo o bolo de aniversário da minha irmã. Cara, dá tudo errado. Brasil, hoje é o dia da festa. Estamos num modo o quê? Pânico. Cara, eu juro que eu não esperava que esse vídeo ia virar essa palhaçada toda. Eu achei que eu só ia fazer um bolo fofo com a Bia. Será que se eu ficar assim, segurando com muita paciência? Mas tudo dá errado. E a Bia tava comigo em alguns momentos. Tipo assim, um vídeo foi gravado, sei lá. Parece que ele foi gravado ao longo de três dias. Aí o bolo desanda de um jeito. Aí eu tento se solucionar. Aí já tá no dia da festa. Aí eu te ligo e falo, amor, pelo amor de Deus, compra não sei o quê. Porque o bolo, pá, pá, pá. Gente, deu ruim. Só que eu tava meio bem humorada no vídeo. Eu rio tanto desse vídeo. Nossa, ele é muito engraçado. E a Bia piquitita. Ela fala no vídeo, ela fica de ladinho no fogão assim, né? Em cima de uma, acho que ela tem uma banquedinha que a gente tinha. E a vózinha dela, nossa, esse vídeo é muito legal. Nós temos uma missão muito especial, né filha? Fazer o bolo. De quem? De... Pra quem que é o bolo? Pra tutuia. Pra tutuia. Pra mim, a parte mais engraçada é quando eu percebo que assim, não tem salvação. Porque eu tento muito ao longo do vídeo salvar o bolo. Nossa, tá sendo tão legal fazer esse bolo. Eu sou a... Esse é um curso de confeitaria intensivo. Putz, grila, cara. Eu já fiz tantos bolos, nunca foi tão difícil. É porque na confeitaria você tem que seguir as regras, amor. Mas eu segui. Quase fiz um curso pra virar uma boleira profissional, gente. Mas aí aconteceu alguma coisa, não fiz. Aí já passou a ideia. Parei de ser empolgado com fazer bolo. Agora eu compro bolo. Gasta menos tempo. Às vezes até menos dinheiro. Porque cada ingrediente que eu mandava você compra era a viagem. Principalmente quando tem que comprar mais de uma vez o mesmo ingrediente. É... Por que será que isso acontecia? O meu vídeo, galera. É um vídeo que eu acho muito especial. É um vídeo... A gente não conversou um com o outro sobre os vídeos antes, tá? Ah, ele não sabe quais os meus vídeos. Eu não sei quais e ele também não sabe quais. Bom, esse acho que você sabia. Mas ele não sabe quais são os outros. Então... É, você sabia. Será que vai ter alguma coincidência? Na verdade, os três vídeos da nossa primeira viagem pra Nova York, eu gosto muito deles, cara. Ah, é de Nova York? Sim. Mas o primeiro vídeo é muito legal porque... Por quê? Eu não lembro. Por quê? Porque você tava apresentando Nova York pra mim. Foi, acho que, a minha primeira vez nos Estados Unidos. Tem uma cena nesse vídeo que pra mim resume muito o momento que a gente tava vivendo. Era você que editava aí. Era eu que editava. Eu lembro da música. É engraçado, né? Tem umas trilhas que marcam muito. Inclusive, eu escolhi o meu próximo favorito muito por conta da música também. É muito legal, assim, sabe? O jeito que a gente tava. A gente tava num momento muito especial. A gente tava muito feliz. Tava muito feliz. As cenas são muito bonitas também. A cena do segundo vídeo, lá no Central Park, você... Você só ri da minha cara, né, amor? Você se me canta, né? As suas cenas favoritas são as que eu tô fazendo coisas ridículas e você tá rindo da minha cara. Eu tô dançando no aeroporto. Eu tô com medo do esquilo. Era esquilo. Era esquilo. Você gosta de rir da minha cara que eu sei. Foi pela emoção, né? Foi pela emoção. Eu acho que o segundo vídeo que eu escolhi também foi um pouco pela emoção. Eu vou botar ele aqui. Vamos ver se o Léo vai reconhecer pela trilha. Porque a trilha dele é bem marcante também. Não, não. Vai ter certeza que eu amo. Nossa, esse vídeo é lindo. Eu amo, amo, amo esse vlog. Eu acho que é dos vlogs que mais juntou coisas num vídeo só, sabe? Eu acho que as cenas são muito bonitas. As cenas estão lindas. Foi a nossa primeira viagem sem a Bia. Depois que ela nasceu. Eu amo que a gente tá num momento especial. A trilha, antes da viagem, eu escolhi as trilhas dos vlogs. Geralmente pensando no clima da viagem. Então, a trilha aqui pra mim é muito especial. E eu acho também que é das edições mais legais que a Aninha já fez. Porque é isso. Eu acho que tava todo mundo muito afinado. E a gente tava animado pra filmar também. Muitas cenas diferentes. Eu acho que a gente meio que justificou pra gente mesmo que se a gente ia viajar sem a nossa filha, que a gente tinha que fazer vlog, sabe? Assim, é bom trabalhar. Vamos fazer vlog. Levei três câmeras. Meu objetivo seria que todos os nossos vlogs fossem assim. É muito difícil filmar vlog, né? Assim, pra ter as informações todas do lugar e tal. Eu sempre, obviamente, vou fazendo um roteiro de viagem, eu pesquiso sobre o lugar. Sim, sim. Mas eu não pesquiso só pra mim. Eu pesquiso sempre tentando ter ali informações úteis pra quem também vai assistir, né? Pra eu poder falar isso na câmera. Essa viagem específica, como a gente tava muito focado, a gente filmava o mesmo ambiente, entrando, saindo, câmera no chão, câmera não sei o quê. A gente tinha osmo na mão, né? Uma câmera grande pra filmar. Tinha, é. A sua camerinha pra você vlogar mesmo. A gente realmente se esforçou muito. E nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Então, viagem a trabalho, geralmente, tem um ritmo que a gente não controla. Então, a gente não consegue. Viagem com a Bia, a gente perde aí, né, boa parte da... Das mãos. Das mãos. Mas esse aqui calhou de, enfim, tudo juntar e realmente é um dos meus favoritos. Eu tenho muito orgulho desse vídeo. É. Eu também acho ele muito legal. Quando você fica embasbacada com a coisa, eu não esperava que ia ser tão bonito. A gente chegou aqui, eu soltei um palavrão, e aí depois a gente tirou uma foto e eu soltei outro. Eu tô... Nunca vi nada igual, gente. Que lindo. Ah, cara, esse vídeo... Foi todo pela emoção, ele deu uma afungadinha. Esse vídeo, cara, ele é muito especial. Ah, esse é um amor. Quando a gente chega em Los Angeles. A cena antes de eu sair pra comprar um presente pra Linda, Era, sei lá, sete da manhã, oito horas da manhã, enfim. A gente tinha dormido num horário esquisito. A gente tava todo zoado de fuso. Era o seu aniversário. Eu falei assim, não, eu vou sair, eu vou comprar alguma coisa. Sem conhecer a cidade, só mesmo com o Google Mapas no celular, eu saí pra comprar um presente. Aí eu saí pra comprar um presente, ó. Pra montar uma festa. Olha a confusão que eu me meti. Não achei balão, aí fui numa Target. Cara, eu cruzei a cidade. O Léo demorou cinco horas fora. A gente tava dormindo, eu acordei, eu me maquiei, eu cuidei da criança, eu troquei a criança. Bebia, roletou pelo quarto inteiro. Mas mais importante, foi que quando eu acordei, eu comecei a me arrumar. Falei, vou deixar ela dormir, né? O fuso tá muito maluco, não vou focar nisso, não. Daí a pouco ela acordou, aí eu comecei a conversar com ela. Mostra, mostra, olha. Ok, papai. Ok, papai. Ok, papai. Ok. Então estou a caminho. Ai, gente, foi muito fofo. E essa viagem foi muito legal. Foi muito legal, cara. Foi muito legal. Foi muito legal. Cara, a gente ficou muito exausto, mas foi muito boa. Nós chegar, você mesmo fala no vlog, foi tipo 30 horas pra chegar. O primeiro dia do fuso foi bem loucão. Mas não só por isso, porque eu acho que a gente conseguiu fazer uma viagem, que a gente, do nosso estilo de viagem, que a gente conhece, mas com a Bia, né? É, é. Acho que a gente só conseguiu fazer isso porque a gente tava de carro. Se fosse uma cidade que não era de carro, a gente não conseguiria, porque o carro ajuda muito. O carro foi quase um motorhome, cara. O carro era de uma estação de trabalho, cara. Tinha mochila de equipamento, tinha coisa da Bia, tinha cama, tinha... Enfim. Vamos sentar na cadeira? Vou mostrar pra vocês o tanto que é fácil essa sua tarefa. Vem cá, Bibi. Vem cá, papai. Vem cá, papai. Tá deixando a mamãe pelada. Até agora não conseguimos nada. Vem cá, vem cá. Vem cá, Bibi. Vem cá. Foi nessa viagem que a Bibi, que a gente deixou ela comendo pipoca, que o carro ficou todo empipocado. Não, não foi. Eu olhei pra trás e falei, foi pra Miami. Foi pra Miami. Essa não foi por conta, foi maravilhoso. A gente não filmou isso. É, não filmou. Mas é... Esse vídeo é muito gostoso. Esse vídeo é muito especial e esse momento foi muito legal. E quando eu vi a cena da Bibi falando, cadê papai? E aí, quando eu cheguei, ela... Você falou assim, papai chegou. Ela repete assim, papai chegou. Papai chegou. Uma vozinha toda gotosa. Neném. Parabéns. Parabéns pra você. Ai, papai. Parabéns pra você. Nessa data querida. Dá pra parabéns? Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Viva mamãe. Viva. Papai chegou. Papai chegou. Papai chegou. Olá. Meu próximo vídeo favorito, aí não é vlog, é um vídeo, vídeo. Eu gosto muito desse vídeo por causa de uma cena específica que virou um dos nossos memes internos. Sabe aquelas cenas que repete bastante aqui? Meu Deus, que delícia. Não, apesar de que esse também é maravilhoso, mas eu já, eu não vou saber de qual vídeo que é esse, né? Meu Deus, que delícia. Esse é provando alguma coisa. Pois é, mas aí a gente prova tudo, né? Eu gravei sete looks do dia pra mostrar pra vocês os meus looks reais, os looks que eu uso pra vir trabalhar, pra ir na padaria, pra ir no supermercado, pra levar bebê na escola. Mas dessa vez, quem vai explicar pra vocês o que eu estou usando, não serei eu, será Leonardo. É, eu vou comentar o look da Linda. Essa senhora, você lembra? Lembra a calça que meu avô usava? Sai dentro da outra? Com um negócio mais pega-frango, assim. Bem bonita, assim, ela ficou linda. Com a chela gótico suave. Gente, isso só tente a piorar, hein? Olha como ela tá, ó. Ela só desse jeito. Gente, durante muito tempo, quando aparecia uma palhaçada no vídeo, era essa a senhora. Ele tá rindo muito. E o vídeo, obviamente, é muito engraçado. A gente tá precisando fazer um desses atualizado. Tá absurdo, tá absurdo. Porque os looks mudaram muito e acho que talvez o seu repertório também. Muito curioso pra saber o que você tem a dizer sobre esse look. Mas você gostou da descrição? Não peguei nada. Não pegou nada, ok. Gente, esse vídeo é uma piada. É ridículo. É calça que meu avô usava. Um trem, assim, meio pega-frango. Ah, enfim. É uma palhaçada. Do início ao fim. Mas são as referências de moda que eu tinha na época, entendeu? É tipo assim... Mas hoje você falaria o quê? Ah, não. Com certeza. Eu ia usar minhas referências anticas, porque elas nunca saem de moda. Clássicas! Mas que é interessante, porque é uma cor que tá na moda. Também acho que dá um toque mais, assim, de informação de moda. Eu acho que tá na cara dela, que ela tá confortável com isso tudo, que tá se sentindo bem. E eu também adorei, claro. Nossa senhora, eu falei bem demais. Mas, cara, esse vídeo é muito engraçado. Esse vídeo é muito engraçado. A conclusão que eu tô chegando é isso. Eu gosto dos vídeos... Bom, obviamente o vlog lá de Barcelona é um vídeo legal, era, né? Mas os engraçados são os que eu mais gosto, velho. Não tem jeito. São os que eu assisto várias vezes, sabe? Só pra dar risada. Eu amo isso. Tá ligado aí? Já! Que bonito! Você gostou? Sim. Você acha que eu digo mais assim? Cara, ficou surpreendente! Ficou muito bonito. Percebam que ele não usou a palavra bonito. Gente, o meu próximo vídeo, cara... Na verdade, tem vários vídeos que esse vídeo vai representar. Mas esse vídeo, cara, teve uma hora nesse vídeo... Que eu, assim, chorei copiosamente. Quando eu vi. Mamãe, com muita saudade. Um beijo. Tchau! Nós estamos no avião! Ai, gente, nós também, cara. Aí a gente chega, pega ela no... No aeroporto. No aeroporto. Esse dia foi um dia muito especial também, porque... A gente tava meio emocionado. A gente tava meio emocionado. A gente tava mudando pra cá, pra São Paulo. Era muita coisa junto acontecendo. A Bibi tava finalmente chegando. A gente tava morta de saudade. A gente tava... Vinte pessoas aqui em casa. Mano, aqui em casa. Tava uma loucura, cara. Foi um dia... Gente pendurando o quadro, arrumando a armária. Muito especial. Eu tô sendo bonzinho. Foi um dia muito caótico, na verdade. Mas aí, cara, quando a Aninha colocou aqui... I made it through everything I never thought I would. Heading by now I'm here and it just felt so good. Where are you, we can breathe, now it's my... Não, eu amei! Ai, o que você achou disso? Um balanço no meu quarto! Eu amei! Gostou, filha? A minha vida tá tão bonita. Eu amei, mamãe! Nossa, engraçado, né? Eu tô achando ela tão pequenininha aí já. E tem o quê? Nove meses? Que louco. É um vídeo que eu acho que ele representa vários vídeos. Até o do vídeo do nascimento da Bia, os vídeos... O vídeo mais visto aqui do canal. O vídeo mais visto do canal, que seria muito óbvio colocar ele. Porque ele é meu vídeo favorito, mas esse vídeo aqui é muito legal porque ele me lembra todos os quartinhos e todas as fases da Bia, sabe? E eu acho também que dessa história toda tem uma coisa que eu acho que é muito marcante aqui no canal, que muitas pessoas, quando me encontram, falam que conheceram o canal por conta disso, que são os diários da gravidez. Melhor momento da semana até agora? Eu tô tão azeda essa semana, gente. É difícil pensar num momento assim bom, sabe? Eu acho que o melhor momento da semana é sempre ver ela mexer. Tipo, o melhor momento do meu dia é a noite. Eu paro e fico olhando pra barriga. É muito legal ver ela mexer. E ela tá mexendo muito agora. Tipo, ela tá dando uns meninos muito loucos, que ela não dava antes. E a barriga. Vou mostrar como está a minha barriga de 24 semanas pra vocês. Ó, essa é a minha barriga. E aí, que coisa mais linda. Muita, muita, muita gente chegou aqui por conta dos diários, que era uma coisa que eu decidi fazer e acabei inaugurando um tipo de vídeo aqui no YouTube. Brasil, né? Que depois, várias youtubers fizeram. E eu acho que isso foi muito legal, assim, fazer parte desse tipo de movimento. E até hoje tem gente assistindo aos vídeos. Eu gravava toda semana, falava o que eu tava sentindo e tal. Eu não coloco nenhum desses vídeos como favorito, porque, gente, eu tava tão assustada, grávida, que os vídeos em si, eles me levam pra aquele lugar de tipo, sabe? Mas eu sei que eles foram muito importantes pra história aqui do canal. E o do nascimento é realmente... A gente teve uma história muito bonita, né? É, foi ótimo. E também o react da Bia, agora, já criança, reagindo ao vídeo do nascimento dela. Vale assistir esse daí também. Bem-vinda, filha. Você falou bem-vinda? Oi! Oi! Já acabou? Trem! Já acabou! E que ele veio a pressa, cara? Mas isso do quartinho é muito especial, porque, tipo assim, eu acho que é muito simbólico esse... esse... a gente receber ela sempre, sabe? Num quartinho tão legal, pensado pra ela. E eu acho que é muito legal que a gente tenha essa oportunidade muito especial. E todos os quartinhos delas foram sempre incríveis, cara. Quero saber qual foi o seu vídeo favorito aqui do canal ao longo desses 10 anos no ar. Se teve alguma fase, algum vlog, alguma viagem. Conta pra gente aqui embaixo. E conta também qual vídeo que você quer ver nos próximos 10 anos aqui. Será, gente? Que estaremos aqui? Só vamos saber vivendo. Então, já clica aqui pra se inscrever. Dê o seu like, compartilhe este vídeo com aquela sua amiga que assistiu um vídeo aqui no canal há muito tempo. E você fala, caraca, já tem 10 anos que eles estão fazendo isso. Você acredita? Vai lá dar parabéns. E eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa celebração dos 10 anos. Mas, essa semana... Tem mais. Teremos a revanche do bolo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com os amigos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.